Lembrado agora em Bairro Novo, numa linguagem popular, teoricamente falando, empossado aqui o novo prefeito. O que muda daqui por diante? Um forte abraço. Eu acho que já começou a mudar, né, Guilherme? Mudar uma pessoa jovem, de uma família tradicional política, de renome, né? O irmão que já foi deputado estadual, federal, e de Brano Marques, uma família que tem nome aqui dentro de Carpina, um vereador de família tradicional. O que já começou a mudar? Primeiro, o governo prometeu um convênio de 4 milhões de reais com exclusividade, só Bairro Barro Novo e Jardim Neópolis. Esse dinheiro vai ser aplicado aqui. Outra coisa, na hora que tiver esse problema aqui dentro dessa casa, os pequenos problemas, até para o pessoal que vão se deslocar, pagar R$ 1,50 para lá e R$ 1,50 para cá para vir para aqui, o pessoal não tem essa passagem mais. Eles vão por aqui, eles vão andar aqui na rua, vão trabalhar em parceria com a gente, a gente vai dar condições para ele realmente fazer um trabalho. ele não vai tomar uma determinação só, vai ser em conjunto, até porque não tem um orçamento aqui para a subprefeitura, o orçamento é para o município de Carpina, mas se trata uma subprefeitura, na linguagem do Matuto, um ponto de apoio para ajudar, na verdade, fracionar. Tu resolve essa parte aqui, que eu resolvi a de lá, e quando a gente precisar de se ajuntar, a gente se ajunta e discuta o problema do município. Barro Novo e Jardim Neópolis, eu estive conversando com o deputado do Vinícius da Banca, que participou também, tem 70 cidades de Pernambuco menor do que essa população daqui. Aí eu acho que é uma população grande, também estava no meu plano de governo, essa questão, com o Marcelo do Corpo de Bombeiro, que também está iniciando aí, estava dentro do meu plano de governo, e devagarzinho a gente vai cumprindo os compromissos dentro das possibilidades e atendendo a população. Você vê que a população vem em peso, o povo vai derrindo isso aqui, o povo gostou disso aqui, é um bairro que tem três escolas, quatro escolas aqui dentro, duas estaduais e duas municipais, ainda tem mais uma creche construindo, tem o CEL, tem dois postos de saúde, tem mais uma UBS construindo, aí o shopping que está aí, portamente com as intenções de inaugurar daqui para o final do ano, eu acredito que isso aqui, me dizia o senhor Jorge Pé-Tibu, há três semanas passadas, quando eu estive com ele, esse Botafogo, você não vai ver não, eu não vou ver não, mas o nosso filho e os nossos netos vai ver uma nova carpina ali do Trevo para lá. E eu acredito, pelo que eu estou sentindo, e pelo empolgamento do pessoal, e pela humildade que ele teve, junto com a sua família, eu acredito que ele vai desempenhar, Aguinado, um bom trabalho aqui dentro. Como o senhor fala sobre o concurso público? Não, eu acho que não é o momento de falar do concurso. Primeiro, eu não recebi nenhuma notificação. Primeiro, não é a promotor que determina o concurso. O promotor vai investigar, mas quem dá a liminar é o juiz. Você sabe disso. Você tem um prazo também para falar, né? Hein? Tem um prazo também para responder lá, né? Não, não é nem ter prazo. É porque, na verdade, quem primeiro se pronunciou, o ano passado, do concurso foi o promotor. E eu tenho isso gravado, que eu vi a voz dele. Aí hoje eu disse que estava tudo é o quê? Aí, quem vai dizer que está tudo é o quê? É o juiz. E eu também devo preparar a minha comissão e analisar esse concurso para ver realmente. Se foi tudo de direito, tudo em paz. E outra coisa, aquele concurso não era para ter sido feito. Por quê? Porque ele já estava com 69% comprometido com a folha de pagamento e ele ia botar esse pessoal aonde? Quando ele concluiu o concurso. Porque ele não homologou e não chamou o povo. Ele veio homologar o concurso no dia 30 de dezembro, nas caladas da noite, quando ele já estava saindo. Porque, na verdade, é quando eu fio o concurso, eu homologuei e comecei a chamar. De 2009, não teve nenhum problema. Agora, não foi eu que fio o concurso, que eu deixei bem claro, Peruca, e Aguinaldo e Rafael. Quem fez o concurso foi o senhor prefeito Carlos Mundo Moinho. Foi ele que homologou, foi ele que fez. E por que ele não chamou? E por que ele homologou na verpa da saída? Aí fica aí a minha interrogação. Aí o juiz, eu acredito que o juiz, a justiça é a correta. Vão analisar. Eu tenho um advogado que cuida dessas coisas públicas. E no final, a gente vai dizer sim ou não. Agora é provaturo. A gente está falando uma coisa que a gente não tem certeza. Prefeito, no caso, o promotor de justiça aqui da cidade do Carpino, Fernando Falcão, disse para a nossa equipe de reportagem hoje que o Ministério Público teria desistido da ação que havia movido. A ação civil pública. Ele disse que, inclusive, que a convocação dos aprovados seria a sua critério apenas do prefeito. Falta apenas um ano a mais do prazo de homologação para os aprovados possam ser convocados. Existe a possibilidade? Ou só se a justiça ordenar que sejam convocados os aprovados no concurso de 2016? Primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é uma pessoa da imprensa e conhecedor das leis. E eu sou cumpridor das leis. O juiz é quem mete a caneta, o promotor é quem condena, o promotor é quem investiga, o juiz é quem condena. E eu sou simplesmente um homem cumpridor das leis. Agora, na verdade, na altura que a gente está com a folha de pagamento, não tem justiça que eu abrigue eu nomear ninguém. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz que a gente tem que gastar até 54%. Eu fechei o ano com 62%. 8% a mais. E eu estou me amaldando para me adequar. O tribunal de contas mandou a zonerar, cortar a gratificação, aí fica difícil. Eu estou aqui no gumo do Anavaia, mas vamos sair bem. Porque quando o cara tem cabeça e tem Deus na vida, ele se sabe em tudo. Vai diminuir o cargo comissionado, o número? Não pode, porque é muito pequeno, Perú. Se você olhar 100 cargos comissionados para uma prefeitura do tamanho de Carpina, não representa nada. Agora, você sabe que todo o inchamento da folha de Carpina é o que eu gastei 49% com educação, com folha de pagamento. 49% na educação. Contou 49% é quase 50%. Carpina tem 2.500 servidores. Tem 550 professores. E a folha dos professores, ela bate com a dos 2.000 servidores. Eu acho que não precisa dar aula, por bom entendedor, entendo. Contou todo o peso das leis, o percentual da folha de pagamento e do descumprimento da lei, está dentro da folha de pagamento dos educadores. E um professor não merece ganhar bem, não. Merece ganhar bem, é tudo demais. Agora, é lamentável que o professor aqui guia bem e eu tenho uma irmã minha com doutorado e ganha 4.000 reais, Judito Botafogo, no governo do estado. E tem professor aqui em Carpina com 8, 9, 10.000 reais. E a justiça para professores de 2018, aí irá haver, prefeito? O piso que o governo federal deu foi de 2.455. Se alguém ganha 4, 5, 100 mil, dá reajuste para quê? E a lei? É uma situação um pouco delicada, mas se resolve. Deus é bom, a gente está trabalhando e vamos pedir a Deus. A justiça vai fazer o dela e cabe a mim eu fazer o meu e cumprir a ordem da justiça. Prefeito, voltando a falar com relação a esse evento de hoje, José Ardez de ser vereador e é superprefeito. Qual é a regalia que ele tem? Carro de disposição, gasolina, o que mais? Eu acho que você não chegou no início do meu discurso. Regalia, nem o prefeito tem, não está andando de pé. Estou pegando carona agora. Aí ninguém tem regalia. Eu estou perguntando porque eu estava na hora, mas para quem não estava aqui, que está ouvindo programa hoje. O que José vai ter aqui não é regalia, é o que a lei da direita. Carro para andar, gasolina pela prefeitura, servente para limpar a casa, dois ou três assessores para acompanhar ele. Eu não chamo essa regalia. Eu chamo o direito constitucional que o cidadão deve ter nesse carro que ele vai assumir agora de superprefeito. E o valor mensal? Secretário, subprefeito. Ele foi subprefeito. Com o estado de secretário, o valor é R$ 7 mil. Eu vou techar. É, aqui ele vai dar pra próxima. Não vou deixar assim.